Ser treinado pelo Abel Ferreira, como é que foi essa experiência? E se você imaginava que um dia o Abel ia vir pro Brasil e ia ser tipo assim, cara, esse sucesso tá sendo, porque é Libertadores, é Campeonato Brasileiro, tudo que passa pela frente o cara ganha. Como é que foi trabalhar com ele, assim? Porque ele parece ser um cara muito rígido, pelo menos ao que parece, pra gente estar de fora, é um cara muito rígido, que mexe muito com a parte mental dos jogadores. Como é que é trabalhar com o Abel? Cara, assim, o Abel, eu lembro que a gente tinha um treinador, né, que voltou agora pro Paok, o Razvan Luchesco, o Romeno, que foi esse cara que ganhou esses títulos todos com a gente. Ele que treinou o Chata numa época? Não, é o pai dele, o Luchesco pai, que treinou o Alex Teixeira, do Rascos. Isso, que levava um monte de brasileiro. Na época que eu jogava na Ucrânia, eu joguei sete anos na Ucrânia, eu jogava contra o Alex Teixeira, esses caras todos, e era o pai desse treinador que treinava o Chata. Que treinou o Inter de Milão, na época do Ronaldo, esse cara foi... E o filho dele também é um excelente treinador. No Paok conquistou muito, foi treinador, o filho dele foi treinador da seleção da Romênia. Aí quando nós conquistamos todos esses títulos, ele foi pra Arábia. Um time veio e pagou a multa dele, 15 milhões, 10 milhões, algo assim, de euros, e levou ele pra Arábia. E foi esse time que jogou uma semifinal do Mundial contra o Flamengo. Que o Flamengo jogou contra o Liverpool na final. Ou ao Alho, pode ser? É, algo assim, eu não sei bem o nome, não vou falar aqui pra que não quebrar. E aí ele foi pra esse time, foi campeão lá da Champions da Ásia e tal. Esse cara, porra, é sensacional. Quando esse cara saiu, contrataram o Abel. O Abel tava no Esporte Braga. Mas contrataram assim, cara, em cima, faltando uma semana pra gente estrear no playoff da Champions League contra o Ajax. Quando chega um treinador novo, com sistema novo, com ideias novas, cara, a gente acabou não se adaptando, não passamos contra o Ajax, perdemos essa classificação. Aí caímos pra jogar, pra tentar entrar na fase de grupo da Europa League. Não conseguimos também, não fomos bem, a gente não se adaptou aos jogadores, não se adaptou à ideia dele, porque era diferente do Lutiesco. E aí, o que acontece? Quando você vem numa sequência de muitas conquistas, e você não oxigena o seu elenco, não faz alteração de jogadores e tal, cara, o ser humano se acomoda. Mesmo inconscientemente, por mais que você acredite que, não, cara, tô bem aqui, tô motivado e tal, você acaba acomodando, porque você cai numa rotina de títulos, de vitórias e tal, em algum momento vai acontecer isso. E infelizmente aconteceu com o Abel no Pauac. Ele chegou lá, cara, ele chegou com ideias assim, legais, de jogar na saída de três, como ele tenta fazer agora no Palmeiras. Jogo posicional, que ele é muito fã do Guardiola. Mas não encaixava no nosso time. Nosso time, sei lá, perdeu um pouco daquele tesão e tal. E não foi um ano bom. Ele fez de tudo o que ele podia. Os jogadores também estavam querendo, mas a coisa não encaixou. E acabou que, naquele jogo contra o Benfica, que a gente, o Jorge Jesus tinha acabado de sair do Flamengo, foi pro Benfica. E aí nós jogamos contra o Benfica e tiramos eles da Champions League, né? Acho que era um playoff, alguma coisa assim da Champions League. Acredito naquele momento o Abel tenha ganhado muita mídia aqui no Brasil, porque tirou, o Jorge Jesus acabou de sair do Flamengo pro Benfica, e ele tirou o Benfica naquele momento. E como o Palmeiras estava precisando de um treinador e as coisas não estavam andando tão bem lá no Pauac, não por culpa dele, não estou falando que era por culpa dele, por culpa mais dos jogadores mesmo do que propriamente do treinador. Acabou tendo essa negociação entre o Pauac e o Palmeiras. E ele veio parar no Palmeiras. Aí, cara, olha como são as coincidências. Eu saí de lá, fui lá agradecer a ele, obrigado por tudo, tal, 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 tal. E eu estreio contra o Goiás. Até fiz um gol, né? Bom lembrar. De cabeça. De cabeça. Estrei bem. No jogo seguinte... Foi esse jogo, não foi? Foi fora de casa. O Vasco foi 1x0, não foi? Não, foi 1x1. Foi 1x1. No jogo seguinte contra o Palmeiras em São João, foi a estreia do Abel. Uma semana depois que eu tinha chegado no Brasil, ele estreou. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast para você não perder nada é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Podcast no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você. Vem que a gente está esperando você.